E aí O que você precisa fazer? A gente vai ficar sem manhã Ai, Jesus viu Já vim bot? Mas como tu já ganhou um bloco para fazer isso pra mim Mas pra onde? Marquei bot O que? O outro que você deixou pra mim, né? 5 segundos Você vai suporte ou vai... Que aí? Onde pudge no bot do suporte? Acho que não É bom eu pegar pudge assim porque os cara vai pensar que eu vou mid, quer pegar um counter meu no mid e na verdade eu vou bot e aí eu trago o counter dos cara Sacou? Olé Como ficou a vida desse cara? Vem, 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 vem dragão Vem dragão, vem dragão Cadê? Eu quero olhar minhas partidas anteriores aqui Não, na realta não, tá bom Espera aqui A gente vai matar essa linha, eu tô nº6 Não, não Não era essa partida não, era a outra Oxi, eu mato ela, tá doido A outra E aí Não é essa de matar velho, ela vai correr Ó que foi, foi uma derrota aqui Deixa eu ver É interessante Qual era aquele jogo que você tava de invoker não? Ai Vai embora Você não, o cara tava de invoker O cara tava de invoker aliás O cara tá aqui Não, só vem, só vem Tô vendo aqui Perdi uma de Axe Mas era os Ecomédia que sai Não sei quem Vai pra ele não, vai pra ele não Tô aqui, tá aqui Vai embora pra cá Vai embora Eu quero estar seguro Quer fazer uma mid não? Não, né? Não, vamos lá Ou faz ele pra uma mid Ah, tem uma partida que eu tava de Joggernaut e você de Void Esses três caras são amigas Barra, Barra, Retorte e Mr. Go Ninguém vai escolher não? Não tô perdendo dinheiro Eu já escolhi Não sei qual que é essa aí não Tava procurando aqui, mas não achei Qual que é essa daí? As partidas do dia 11? E 7h48 Ah, ainda não Aqui ó Os três burros Que o cara pegou a porra do invoker que não fazia nada O outro pegava o suporte que não dava desripa nenhum Eu morri só três vezes neste jogo Não matei ninguém Mas dei 7 assistências Ah, caralho Ah, caralho Ah, caralho Parece que eu já fui não, velho Vou fazer off-line, velho Ah, caralho Não vai ser relay Dependendo do carro que tiver lá Nossa, lá vai ele de novo Nossa, lá vai ele de novo Um dos três amiguinhos misto Nossa senhora Hum, deve ser o Crystal na off Aí vai ser Draw Ranger O Silencer O Silencer é um relay E o meio vai ser o velho Ou O velho vai em cima E o meio vai ser Silencer Ah, caralho Ah, o jogo vai ser difícil, hein O jogo vai ser difícil, hein Mas o seu melhor clube Porque é a guerra Prью Crute Coisa É Pro documented 明 в cámara j да Bruna Entend Ele Não Ser bravo J lot Eu G Escrição M Ele deu um rando nessa porra aí, porque ele comprou a bota de tango? Ele mudou a roupinha, pelo menos, né? O cara tá com a roupinha com o invoker com um cara de viada. O invoker é mais viada, né? Vantir. Ah, não é, machete. Meu Deus, ainda bem que você é o Carry, viu? Que ela... Tractis vai ser... Tractis, Silence e Relay vai ser papel de bala pra você. O problema seu vai ser só o velho lá, que ele vai ficar imune a suas porradas e vai te dar um trabalho. Comprar a porra da Wendy logo no começo do jogo, viu? Que vai ser Bristol Back, eu acho, aqui em baixo. Aí ele vai ficar spamando aquela porra lá, pelo menos ele ganha as cargas. Verdade. Ele deu um arde pra aquele lixo ali. Deu um arde, deu outra arde pro espertão lá. Vamos ver se ele vai fazer jus ali. É, o Sinister Top então vai ser midi o cara lá. Ele coloca o arde aqui ó. Tá guardado ali ó. Bem na pontinha aí. Sim. Sim. Não aparece não, fêmea. Uma fodida que você vai no meio, se você fizer ali direitinho vai tomar um fato. Já tá tomando um rabo dele ali... no toba dele. E agora? Vocês estão chegando! E agora? Oi, crianças! Eu sou! O primeiro foi o sangue! Eu sabia que ele estava ali! Eu sabia! Eu vi... Eu vi suas faces! Ele ia ficar escondido ali pegando XP, sabia? Pronto... Agora é só comprar... Já vou até comprar agora essa porra Ele vai ficar spamando essa merda aí até não dizer chega Então... Dá para você comprar isso aí e fazer o escudo, pronto! Ele já pegou já o... O bagunho das costas! E agora? O mano tem que fazer pua aí, né? O que ele está fazendo? O que ele está fazendo? Ele puxou! Eu ia fazer stack! Orra! Milagre de Deus! E agora é de um tido! O que ele está fazendo? O que ele está fazendo? Ele está fazendo um tido! Ele já tá fazendo algum tempo? Não dá para atjar muito ele não, viu? Caralho, velho! É muito difícil bater no dia, cara! Mentira! O que você tem? Bate-a do meu filho! Vai! Putece, poça! Abre-a por um mau peixem! Folha! Quase mataram o velho de novo ali. É, vamos ficar de boa aqui, nós vamos acabar andando nós três aqui. O que é? Mas bom que ele sabe que ele pode morrer. É só você pegar e fazer o ringue de primeiro lá já era. Pode ser. Tá, tá? Tá, tá? Meu Deus, um rejeito! Meu Deus, um rejeito! Não se preocupe! Não se preocupe! Quanto mais? A sua torre top está perdida. Ah, sim. Aham Pô Esses espetinhos dele vão estacar em mim, velho Caralho Dá um dano isso aí, velho Mano, que raiva Já comecei a ficar com raiva de novo Ah, eles estão multados Por isso que eu não estou vendo eles Quer quebrar sem material ou não? Não, melhor não Só que eu vou botar, velho Ah, velho Morri Socorro, Furion Furion Furioso Nature Socorro Me ajuda aqui, velho Prima o cara, velho Eu, velho Eu estou correndo, beleza, valeu O que foi que ele falou quando eu xinguei ele? Ele falou que foi mana de novo? Eu não vou alcançar Agora dá, é feio, velho O que foi que ele falou quando eu xinguei ele? Ele falou que foi mana de novo? Você sabe que eu nem alcançá Agora dá, é feio, velho Agora ele vem mid O primeiro item O primeiro item Está level 6 aí vai ser difícil matar ele Olha ele, velho Vira nele, vira nele É Vec Vec Vem por cima aqui comigo Ó, melhora Oi Henrique, velho Você é muito menino, pequeno Esse nível aqui está enchendo de fatos, viu? O primeiro item O primeiro item Os paredes miemões estão sendo feridas Os paredes são todo os que town Os pilas estão sendo feridas O primeiro item Então, vou ter que matar o time Os paredes estão sendo feridas Os paredes miemões estão sendo feridas Eu não, confio muito em você, não Eu já desmontei ele Vem por A brota aqui agora Sai da frente, capeta! Aí, ó Vé, foca um piado Estão descendo já aí Vou pegar a minha botina aqui porque eu estou sem bota Vixe Deixa eu pegar o galo rapidão, velho, que é Midas Por favor Os outros colegas tentam de retirar o botão Você está iniciando a amostra? Não, eu não cheguei ainda não, quem está ali é o outro ali Vão Vem? Eu estou saindo, eu estou saindo lá no site atrás Se tivesse a minha bota Se tivesse a minha bota Tinha saindo, viu? Veio quatro negos aqui embaixo Você não pode me derrubar Sua torre debaixo não é longa para este mundo Eu não vou dar tempo então Já caiu, velho, não tem como defender não Estruxia deve ser fortificada Sua torre debaixo está em um lugar forte Que burro, velho, mas é burro mesmo, né? Cadê o mano ali no outro e prende as árvores? É muito burro É, esse pico de fúria eu não fiz nada a ver, velho Eu não vou dar tempo Se ele for fazer... Se ele for fazer... Ele não vai conseguir puxar as linhas Se ele for fazer... Vem, Fred Vem, Fred Vem, Fred Vem, Fred Você tem que ficar farmado que você acaba cadrão Vem, Fred Bem, Fred Nossa, mas a Dao também comeu a meteora ali, viu? Vem, Brot Não vamos colocar, 비nde aqui Vamos colocar outra caminhada ali Vai... É É Isso Opa! Eu acho que ele me dá a mão aqui quando ele quiser A torre de cima do outro cara está vindo por bem Ah, sim! Não se rompe as estruturas radianas como essa A torre de cima do outro cara está vindo Vai um soil Vai no cuidado filha da puta Boa Manif nationally L 학교 Than okay, posso fazer mais Não vou O invoco está muito sem mano esse peck É só fazer uma varinha aí, idiota. Calma. 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 O jogo nem começou. Você tá subindo aí de dança. Se tiver shadow blade, não adianta. Nossa, você tá sem item nenhum, Henrique. Aventa. 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 Nossa, fulgura. Credo, menino. Calma. 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 era só morder velho, mata sim, a PA vai fazer desolêita velho, mata sim essa PA tá mais, mais pelada que tu a PA tá mais pelada que tu luka essa droga a gente tá passeando muito no nosso mapa viu não, ela passou andando pela marde mesmo deve ter o brasil inteiro junto com ele a PA lá, a traxa aí tá no bote estou indo time tem santuário ali velho, vou usar, alguém quer? alguém vai querer? filmar, dá rilá aqui no cima tá chau 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 Você pode querer ver a torre de bonde. E agora? Alguém está saindo como um garoto na escola. Sim! Ai, filho da puta que esses designers. Mata! Isso! Isso! Tá vendo que o Walker joga muito o PA. Pode falar que não, mas ele joga. Não tem ideia não. Deixa o brinco, filho. Não tem ideia não. Eita, mas não tem ideia não. Ele gosta de Shadow Blade, viu? Vem comprar a dor. Caralho, como é que vai fazer essa porra? Não me pergunte isso. É, tem três torres, né? Já tem duas kills. O que é? As regras são fortes. Ah, sim. Prenda em frente que você tem que entrar. Ah, sim. Ah, sim. Você tem que fazer isso. Eu ia falar pra você fazer a BKB mesmo pra ele. Ah, filho da puta, pegou na Creepion. Não. Eu tenho TP pro top aí. Eu acho que não é possível. Eu acho que não é possível. Dá a mão aí, por favor. Eu acho que não é possível. Pula de mim, pula de mim, pula de mim. Já vai, pula de mim, pula de mim. Quase. Aqui que eu pego. Nossa, eu jogo muito, velho. Meu Deus. Você anda mal, né? Não fez porra nenhuma jogo muito. Tento de jogar duas vezes e eu não consegui, velho. Vou pegar o resto ali e vou... Tô fora hein, abandona a missão. Bud, você vai querer aqui o santuário? Tô chegando aí, segura o coração. Eu leve. Cadê? 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 Eu não sei nunca. Tô sem mana, véi. Tô sem mana, tô sem mana nenhuma, tô sem mana nenhuma, véi. Dá mana, GKP, dá mana, GKP. Dá mana, GKP. Ele é muito boa, essa porra desse cara aí. Também não dá mana pra ninguém, mô. Ô meu filho, é muito fácil deixar mais de frente. Tô sem mana, GKP. Ele é muito boa, essa porra desse cara aí. Também não dá mana pra ninguém, mô. Tá bom demais, eu morri e levei dois comigo. Vai conseguir fechar até a GKP nessa cena e eu. Porra, aí sim, hein. Agora sim, hein. Agora você vai ficar imortal durante... Um, dois, três, quatro, cinco, quatro stacks dessa porra aí. Vai ser difícil de se matar. E pra cima abaixo. Mas lá que você tá sem vida. Pega a runa na febú. 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 Por que ele fechou a Trevon primeiro, se ele ia fazer a porra do Staff? Deixa eu fechar a galinha aqui Pô, se não vai ter amigos agora, não fecha Vai não, Pudão, vai não, Pudão Tem dois de fora, Pudão, eu tô fudido e o Furo não passou Estão descendo aqui, Henrique Ah não, veio só o ar da faca Esse mapa de jeito que tá aqui me diz privilegia demais, viu? Antigamente tava com os caras no escudo aqui, viu? Pera aí, deixa eu pegar o galo Reusa aí, reusa aí, reusa aí o galo Reusa o galo aí, tem que usar Pegar o galo lá lá, não sei o que ele parece que eu tava usando Pô, P.A., faz violeta, velho, tem que matar esse brisco Cadêus? 10 segundos, 10 segundos Após 10 segundos, 10 segundos Deve ter pulado ali não, Fennan Vamos, Henrique, levar aqui Não Eu tava 5 minutos ali Não se rompendo a estrutura da direita até agora. Ah! Dá pra matar! Dá pra matar! Fica aqui! Vai tomar o xoxu lá pra dar no cunho aí, vamos aí. Ó, que porra! Não matei ela! Que burro velho, que burro! Ele nem entrou no mato e ficou do bolo ali. Ah não velho, escondeu! Você acha que eu ia atrás dela? Ah, ela joga em mapa também, dá pra ter... Nossa, ela é muito bandida velho! Eu sei, por isso que eu tava fazendo skills já, só que aí ela põe e me deu um negócio. Um abraço amigo. Eu vou comprar dois. Manda um beijo pra família. Eu vou comprar dois. Calma, eu vou comprar também. Não vou aceitar, vai sair viva de novo não. O Henrique não era pra ter saído velho. Ele tinha a porra da malé. Eu falei, fica aqui que dá pra matar. Só que ele é bobo, menino, pequeno. E como é que eu ia sair se a Relay tinha Dust velho? Pra você ter me ajudado, eu levei dois praticamente. A Relay tava low life total velho. Beleza. Eu dei o tornado, corri, dei o EU depois e matei. Não Henrique, foi não Henrique? Foi não, mas eu dei o tornado na hora do UTP e saí de pé. Quer fazer pra lá de mim? Não é. Tem que aprender a ser mais agressivo velho. Abre. Fica. Vamos fazer roxão ou PA. Aproveita que você não aparece no mapa. Vamos não, JP, vem! Não, JP! Vem, PA! Beleza, Dory! O que é rápido? Ele é só fuma, ele pega Oh, ele pega Ele pega água, ele pega Ninguém viu ele, né? Muito bom, eu acho. Nossa. Ok, ok. Não é burro, né? Ele estuda o cara e depois joga pro outro. Eu ia acertar... Eu ia acertar a hook nela, velho. Espera, é rapidão, vou abrir o porta, cara. Hum... Ah, sim. Dá a mano aí depois, se você puder, meu camarada. Muito obrigado, viu? Não, era pra mim. Aqui. Aham. Batei retirado, Fernando. Nosso trabalho aqui já está feito. Sim. Opa, essa roda do dinheiro aqui, que está de graça, né? Sem mouse, sem teclado, tudo de nada, não. De nada. Aí. Ele me deu uma levonência, eu não consegui morder ele. Olha. Filha da puta, foi esse salence que eu tomei. Droga, viu? E você perdeu o aérgis, droga. E uma carga da BKB. Aleluia, hein? Vou pegar ele ali. Tem TP, Henrique? Vem, Henrique. Olha Henrique, dá uma olhada nela, velho. Ô, velho, você é muito emprestado, meu bicho. Você não serve pra nada, velho. Você não serve pra nada, velho. Nossa, o seu amigo dele é ruim, cara. Que é aquele. Eu até que vai estar ruim, mas o amigo dele é nosso. Vem. 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 O que é isso? Eu tô gritando na menina O que é isso? Tô lutando aqui Fechou a medalha É, a Torre Boy está com 114 de vida. Não, não. Eles vão dar denai, burro. Vai fazer dor de torre? Só que eles estão lá. Ele vai fazer a florzinha mágica lá, velho. Tô ligado. Dá 50 de danado, deixa eu ver. Ele não upou, não. Ele não upou 40 de dano, não. Ele upou 6 de pênis. Ele é repartilhado. Vai fazer o quê, né? Você vai fazer a Dissolator? Ou vai fazer a Basher? Não sei, velho. Tá precisando fazer a Paxpeed. Não sei, velho. Você vai fazer o quê de a Dissolator? Shark, talvez, ou... Doe de menino. Assalto. Assalto é muito demorado. Ai, meu Deus. Sim. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Antes, eu quero ver. Tem que focar a... a Drow, velho. Não esqueça disso. E ela tá de Shadow Blade. Vai, Erik. Vem e frate. Aproveita que o top está avançado, vamos levar o bot. Já fez essa porra aí, ó. Tem DD bot aí, P.A., pega aí. É bom fazer um assalto mesmo. Seria bom fazer um assalto mesmo. Surpreta, M.O.F.A.R. Surpreta, M.O.F.A.R. Ah, ninguém botou fé naquele esconderijo ali, né, filho? É verdade. Eu tentei roucar ele e eu errei. Ainda bem que ele não percebeu que eu estava ali mesmo. Se você deixou a morder ela, ela tinha matado, né? Foi uma, foi uma, sabe, gravidade, não? Você não tem nada, não? Não, é verdade, não. Não, é verdade. A RELÉ está invisível. O que é ela? O que é ela? O que é ela? Estou indo para ela. Alguma coisa que ele quer. Alguma distância muito curta. Alguma distância muito curta. Alguma distância é ele. Tem um BKB também. Tem um BKB também. O que é ela? O que é ela? Tem um BKB também. Lightspeed! 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 Você pegou o que? Reset para a partida certa. Não tem ele. O caralho de item, velho! Ele fechou ainda? Achei essa pão aqui. Combina, caralho! Tá faltando... Não, você tem que ativar a combinação da pedra aí, ó. Aí, garoto. Se não ativar a combinação da pedra aí, ó. Aí, garoto. Se não ativar a combinação dele, ele não combina. É, cadê o Desassemble? Ele é descoisado. Você vai fazer o que agora? Monchard? Uhum. Eu estou full, velho. Preciso também buscar aqui o Aegis. Eu também estou full. Olha, eu tirava aí. Desenfinado. Corre não, garota. Sinto muito. Boa. Nossa, estou batendo rápido pra caralho. Aqui está. Essa é a sua arma aqui. A minha mordeu o velho, mas... Ele começou pra voar e eu morde ela. Ele começou a voar e ela mordei ela. Não estou falando, garoto. Não estou falando! Não estou falando garoto. Não estou falando, garoto. Não estou falando... E o cara falou que o Nenisbock era ruim velho, coiça. Hoje você está um pouquinho mais inspirado que da última vez, né? Não era isso. E também a gente carregou vocês, né? Obrigado, de nada. Obrigado. Valeu.